Ei! Bora! Preciso falar com você. Eu estava mesmo indo atrás de você, Tobias. Vamos apenhar na sombra então, que a prosa é longa. Eu tô no mesmo caso que você, Mariquinho. Quando você pensa que eu vou me casar com o Tomé, me enganando que ele não pensa mais na Rosa. Sei o que ele pensa. Mas sei também que ele tá lutando pra esquecer ela, Mariquinha. E eu vou ajudar ele a esquecer. Eu vou fazer de tudo pra ele ser muito feliz. E sabe por quê, professora? Porque eu gosto mais dele do que ela gostava. Se é que algum dia ela gostou. A sua irmã foi embora de casa, Tim. Ninguém sabe por onde ela anda. Lá um dia ela pode voltar. E como pode também não voltar. A Zucca não. A Zucca está aqui, Tina. Perto dos olhos dele. Eu sei que ele não vai conseguir esquecê-la. Eu sei que não vai. Depois do casamento ele esquece ela, Mariquinha. Você vai ver como esquece. Não será possível que eu seja tão boba assim. Se o doutor Luiz morrer, a Zucca vai ficar livre. E o seu irmão vai correr pra ela, Tina. Eu sei que vai. Só se ele não tiver um pinguim de vergonha na cara, Mariquinha. Ele ama a Zucca, Tina. Amo. Mais do que tudo nessa vida. Ah, você já sabia disso quando veio pra cá. Não sabia? Sabia. Mariquinha sabia. Pois então. Vai recuar agora por quê? Eu não posso negar que ainda penso demais nela, Nel. Às vezes com amargura, com vontade de esganar ela. Outras vezes, com vontade de sair correndo pra pau dar e abraçar ela. e beijar aquela boca e... Cara, você sabe, Nel. Como é que fica minha irmã nessa história? Eu não tenho direito de magoar a tua irmã, Nel. Ontem mesmo nós tivemos uma conversa. Eu tentei me abrir pra ela, ser franco. Quando ela me olha, eu perco o jeito, não consigo falar. Você tem pena dela, não é? É. Eu gosto da tua irmã, Nel. Mas não do jeito que eu gostava daquela mardita. Diga uma coisa, Tobias. Houve algo de mais sério entre você e a Mariquinha? Eu não sou homem de fartar com respeito com uma moça, Nel. Você deveria saber disso. Bem, se é assim, acho que o melhor que eu tenho a fazer é levá-la de volta pra casa. Você acha que seu pai vai aceitar? Vai ter que aceitar, Tobias. Ah! Mais uma coisa. O quê? Depois dessa eu não quero mais você perto da Mariquinha. Espera um pouco, Nel. Eu segurei a mão do meu pai dessa vez. Na próxima eu não vou segurar. O aviso está dado. Tchau, tchau.